Dois ingredientes, é isso que você vai precisar pra fazer a deliciosa sobremesa de hoje. Aproveitando que o Natal tá chegando, você pode incluir aí na sua ceia. É claro que não precisa ser exclusivamente pro Natal. Se você estiver vendo essa receita aí no Carnaval, no Ano Novo, ou sei lá onde, no meio do ano, pode fazer também pra qualquer ocasião, porque é simples, fácil e rápido. Do jeito que vocês estão acostumados aqui com o canal. E claro, muito econômica. Essa sobremesa, na verdade, é de dois ou três ingredientes, tá? Você pode incrementar. A base dela é dois ingredientes. Fez ali a base, quer deixar sua base, você pode finalizar e comê-la. Mas, eu vou dar uma terceira opção também, caso você queira incrementar. Na verdade, eu vou dar várias opções ali pra você fazer do jeito que você preferir, certo? Eu sou o Alex Graham, você tá no nosso canal aqui. Sejam bem-vindos e vamos lá! Em uma panela, comece colocando duas latas de leite condensado. Três caixinhas de creme de leite. Liga seu fogo em fogo médio e vamos mexer sem parar até engrossar. Engrossou aqui, tá tudo certo. Galera, e aqui está pronto a nossa sobremesa. Mas, se você quiser incrementar e quiser colocar um terceiro ingrediente, você pode colocar aqui morangos, pode colocar aqui um abacaxi, né? Fervido pra não acedar a sua sobremesa. Pêssego ou, igual eu vou fazer aqui, chocolates a gosto. Eu vou colocar aqui uma xícara de chá de gotas de chocolate. Se você não quiser fazer nada disso, coloca só pra gelar e vai ser uma sobremesa de dois ingredientes maravilhosa. Eu vou colocar chocolate porque eu gosto de chocolate e vai dar um toque ainda mais bonito, certo? Então não briga comigo, hein? Não vim falar que é três ingredientes, não. Dá pra fazer com dois ingredientes. Mas, se você quiser dar esse toque aí com três ingredientes, vai ficar ótimo também, certo? Espero que vocês tenham gostado. Do fundo do coração, deixo um feliz Natal a todos. Um beijo, que a sua família seja eternamente abençoada aí. Que seja um ano próspero de 2021. Que a gente saia desse coronavírus aí. E seja tudo muito lindo. Um beijo, fui e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí